Ter um processo de amigulação, encarcer a florescente do movimento da prisão. Não deixe a lei Maria da Penha que nos protege da violência e despederação de limpeza, de dentro do banheiro das faculdades hirguleiristas, fora macacos cotistas. Pelo processo branqueador, eu não sou beleza padrão, mas na lei dos chutes, eu sou até solidificação da definição, da vez de igreja desabedicuzada dos caras da mão, falhado na minha continuidade complexa e inferior. Não sou a sua balderna, isso é o que eu tenho que construir, o meu lugar não é nos calvares do Brasil, e se um dia eu tiver que ver estar no prato do morro, é porque a lei Áurea não passa de um peixe para o morro. Não, não preciso esconder essa dor, não sei se está me seguindo, pela minha afeição, pela minha criança. Eu sei que o seu custo de protetor de Dona Price, mas os armadilhas são alimentados com produtos de baixa de saia. Eu não pego um pote de manteiga ou chão, como quero ferrar o maconado que me dava dor, fazer meu corpo se convendendo na dimensão, se convendendo com as bolsas que eu tinha com as pessoas que eu tinha com as faculdades. Eu cansei de ver a minha gentilidade batista, mas também sou perante, fazer de nada que eles fazem. O arco não dá para nós correntes, não pensamos realmente, não me compre, não me faz os nossos amigos, mulher negra, só que isso não é todo mundo é positivo, não. Não é o cabelo que eu disse, não é o cabelo que eu disse, não é o cabelo que eu disse. Os nossos traços sociais são como letras de documento, que mudam o nosso mundo. Irmão e Mal, o fim de todos os estados.